Toyota Hilux, geração 05 a 15, o milionário já tirou o pedido de aço, vou mostrar pra vocês o pedido de aço daqui a pouco na hora do vídeo Com aquele velho e tradicional problema de bucha da caixa de direção, dá uma olhada como é que tá Deixa eu... eu vou até aproximar o microfone ali pra vocês verem o barulho que faz Cês tão vendo aí? E aí junta essa folga nos mancais, tem vazamento na caixa de direção, tá fazendo reparo E também barulho na bomba né milionário, você falou? Tá com a bomba arrancando Bomba arrancando, então guerreiros, aqui tem que ser feita a troca da caixa de direção, certo? Tem que ser feita a substituição da caixa Então essa bucha dá pra fazer, eu sei aqui um cara que faz... rapaz faz na sua caminhonete aí Eu já fiz de tudo aqui, fica ruim, botei bucha de tecnic, ficou dura a caminhonete, mas dura, ficou ruim Ficou muito ruim, essa bucha lá de borracha assim, que ela tem uma função de absorção de impacto Não adianta substituir por outro material, beleza? Então vamos acompanhar esse serviço aí, folga na caixa e mais alguns serviços após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Sim! O seu canal preferido, o seu canal preferido, o seu canal classe A Guerreiros, vamos começar mais um vídeo de sabadão Eu fiz questão de gravar essa caminhonete Toyota Hilux, incrivelmente preta No ano dela, 2013 ou 2014 Era de um cliente Passou para um outro cliente Esse cliente que é o dono atual dela agora Ele faz parte da história da Águia Ele é o cliente número 15 ali no cadastro Mas deveria ser o número 1, não sei porque ele é o número 15 Foi no dia de cadastrar Que ele foi o terceiro ou o quarto cliente Não, o terceiro foi o Armando Ele está nos 10 primeiros ali Eu não vou lembrar a ordem certinho que ele veio até nós E desde então, desde quando abriu a oficina Ele é cliente nosso Chegando no S, eu vou mostrar para vocês o número dele Beleza, guerreiros? Então vamos acompanhar ali Um serviço de lubrificação O que é isso que é o serviço de lubrificação? É a troca dos fluidos Ou de alguns fluidos Nesse caso A troca do óleo do câmbio automático A troca do óleo da direção Só que agora não é mais troca do óleo da direção Vocês viram com a direção na introdução do vídeo No vídeo zero, certo? No introdutório Essa bucha não existe Ah, netão, fulano faz Gente, guerreiros Já fiz essas buchas de tecneio, de ferro, de pneu De não sei o que, bucha de molejo Da parte da bucha, não sei de qual carro Eu ponho lá Não presta Não funciona Então tem que trocar a caixa Chegando nesse ponto aí, tem que trocar a caixa, beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos pra lá, o que vocês querem ver é caminhonete Certamente que sim Olha aí, Hilux, incrivelmente preto Certo? Se eu não me engano é 2013 mesmo Vocês viram a introdução do vídeo aí A folga na caixa de direção Não, rapaz, essa solução aí Não funciona Se você colocou na sua, ficou bom? Parabéns Glória a Deus Aí nesse agravante Aqui tem o agravante que eu falei Do vazamento Você tem que tirar aqui Ó, a coifa furada Tá vendo? Essa coifa furada aqui Por causa dessa coifa Entrou terra Vazou aqui, tá vendo? Aqui é sintoma Aqui é a causa Aqui é sintoma Aqui é a doença Olha lá Aí você vai trocar um reparo desse Mais fazer essas bucha Mais serviço de não sei o que Não sei o que Acaba ficando O molho mais caro que o peixe Olha o pé de aço Olha o importante Tirar o pé de aço Guerreiros Olha isso aqui Olha a quantidade de mato Aqui no pé de aço Olha lá No peito No próprio Aqui ó No peito de aço Propriamente dito Olha aí Olha o tufo Não, olha Olha isso aí, gente Será que tem ouro aí não, milionário? É, eu vou dar uma olhada Vai, né Peneira Acho que essa terra aqui Essa terra aqui é do Poconé Deve ter ouro aí, ó Olha aí, guerreiros E aí tem gente Que revisa caminhonete E não tira o pediás fora Ou melhor Leva nessas trocas de óleo Cara Troca de óleo é Fast service É rápido Dificilmente ele vai fazer um serviço como esse Aí você tá pagando O serviço, certo? Aqui na Agra Automecânico Vocês já acompanharam várias vezes Essas nossas revisões Que é feita essa remoção do peito de aço Por causa de situações como essa Que você está vendo aí, ó Aqui, guerreiros, ó Olha o matinho aqui, ó Olha o matinho aqui, ó De onde esse caminhonete anda Então a gente vai trocar A caixa de direção Aliás, vamos passar pro cliente, né? Que ele veio pra trocar o óleo da direção Mas aí a gente viu a caixa desse jeito Não tem como só trocar o óleo Então era o óleo da direção O óleo do câmbio automático vai ser feito também E o óleo do... Então basicamente Vai ser óleo do câmbio Óleo da direção E agora a troca da caixa, beleza? E o melhorar tava falando pra mim aqui, guerreiros Essa coifa da caminhonete é original ainda Coifa não Cruzeta Cruzetas originais Olha só Cruzetas originais Essa aqui foi trocada, né, milionário? Só foi trocada agora Tudo original, guerreiros Vamos fazer... Vamos deixar o milionário trabalhar? Ele tá com a mão na massa ali, ó Vamos deixar ele trabalhar? Depois nós mostramos a nossa caminhonete Vamos acompanhar aqui, ó O Mr. Hilux O Gabriel, imprime pra mim a OS das caminhonetes lá Olha aí, guerreiros Hilux, incrivelmente preta Começou com uma troca de óleo de direção E olha o troca de óleo do câmbio automático Se transformou numa revisão brutal Transformou, né? Então transformou Por quê, guerreiros? Disco de freio, preciso trocar Caixa de direção, vocês viram Tem que trocar Amortecedores estouraram as buchas Tem que trocar Freio traseiro tem que fazer Olha o óleo da direção, guerreiros Olha o óleo da direção, tá vendo? Façam a troca Ah, o meu tá vermelhinho ainda, né, então? Ainda bem, troca agora O meu tá vermelhinho e troca, então Olha o freio traseiro O freio traseiro tá no famoso ferro Olha aí O famoso ferro Tinha mais nada aqui nessa pata traseira Toyota Railux Netão, e vai ser vídeo de sabadão? Sim, esse aqui já tô gravando No dia antemão falando pra vocês Que é vídeo de sabadão Porque no sábado que eu vou colocar Esse vídeo aqui A caminharia do Bastil, ó A do Gerson Deixa eu mostrar pra vocês aqui As duas dos inscritos A Charmosa tá pintando a cabine, certo? Tá na pintura de cabine E tem que chegar Mas agora chegou a válvula Válvula do freio, né, que vocês viram Naquele vídeo da Garbosa Esse vídeo do canto aí E agora precisa do Coxinho de cabine Muito bem A Charmosa tá aqui quase pronta Também reta final Estamos mexendo aqui na moldura Da coluna de direção Olha aí Certo, muito bem E do Bastil tá pronta E vai ter o vídeo dela amanhã Se Deus quiser Amanhã, domingão Terá o vídeo do Bastil Tá Eu peguei a lista Ele me mandou uma lista de acabamentos Olha ela aqui Imprimi ela, tá vendo? Imprimi a lista ali Ele mandou uma lista Imprimi E tamo conferindo Tudo que ele falou Pra conferir Beleza? Então Essas duas aqui A bala de prata E a Charmosa Saem esse ano A do Esbitzra Eu acredito que não vai dar tempo Mas vai Mas tamo caprichando Esbitzra Tamo caprichando Aí guerreiros Colocamos esse kit Comforto Nessa caminhonete Também Pois nós colocamos ele E aqui Vai ser um serviço brutal Aí por que que é o vídeo de sabadão, Netão? Não era vídeo só de carro de inscrito Mas veja bem Esse cliente aqui merece o vídeo de sabadão Nossa Merece dois vídeos de sabadão Olha aqui Olha o número dele Cliente 00015 Nortão Projeto de Associação de Florestal Tá vendo, guerreiros? Cliente número 15 Ele tá aqui desde o dia que eu abri a oficina Desde quando eu abri a oficina Ele só não tá nos 10 primeiros o nome dele Porque eu contratei uma menina Pra fazer os Pegar os cadastros que eu tinha De caneta, né? Naquelas ficharinhas antigas E botar no sistema E aí que eu no 15 Mas se não Mas de qualquer maneira Os clientes hoje já estão no número 3 mil e pouco Os cadastrados, né? 3 mil e pouco Ele é o 15 Olha aí Aí eu falei Ah, merece um vídeo de sabadão Não merece? Camionete preta Com 200 mil quilômetros Como eu falei pra vocês Durante o vídeo 2013 Olha aí 2013 Beleza? Então vamos fazer aqui A troca do óleo da direção Não deixe chegar nesse ponto Óleo do câmbio Vamos tirar pra gente ver Como é que tá Freios Virou revisão brutal agora Chique show Então como eu disse pra vocês Este aqui Vai ser um vídeo de sabadão Sim E se tudo der certo Repito Amanhã de manhã Que será domingo, né? Vai ter o vídeo do Bastido Domingo de manhã Então olha só Como eu sempre digo pra vocês Fiquem de olho aí Fiquem de olho Na aba comunidade Vai ter a foto lá Ou vai ter o plantão Do MIG Apresentador MIG Avisando que domingo Tem vídeo Beleza? Aqui guerreiros Cada um tem sua Sua O seu O seu nome, né? Menino É Milionário É o Mr. Hilux O menino chinês É o mago da transmissão Flash Neg é o Gerente da fila do capricho E o muso É o muso Eles ficam tirando Depois aqui Ah, Mr. Hilux Mr. Hilux Olha o Mr. Hilux Guerreiros Já tá com a caixa nova No lugar Dá uma olhada aí Caixa nova no lugar Terminal de direção Olha só Esse aí é o Mr. Hilux Serviço Eu tô falando pra vocês Aqui vocês não tem Uma noção de tempo, né? Mas rapidinho, guerreiros Rapidinho Olha a caixa no chão aí, ó Buxa estourada Eu já lembro uma vez Que nós pisamos aqui Esses dois caninhos ali Rapaz, como é que muda a coisa? E eles no dia Nós pisamos de um caninho Desse que quebrou na caminhonete Não achava Por nem decreto Hoje O que nós joga fora Desse caninho Esses dois que vai em cima Aqui, ó Esses dois caninhos aqui, ó Esse e esse, ó O que nós joga fora Desse caninho Vocês tem que ver Olha aí Chique show, hein? Daqui a pouco a gente vai Aí, guerreiros Troca da caixa de direção Opa Um detalhe Pra Ficar claro Caixa de direção Necessita Colocar bomba nova A bomba nova Não necessita Da caixa de direção nova Embora Se o óleo tiver Muito contaminado Aí é bom trocar o casal Certo? Sempre trocar o casal Por quê? Porque a sujeira Que tá dentro do sistema Da caixa Naqueles caninhos ali Que eu falei pra vocês Vai passar na peça nova E vai estragar a peça nova Nesse caso aqui A gente vai colocar Caixa de direção E a Bomba de direção já Aí você remove O resultório do óleo E troca ele Beleza? O casal aqui Bomba e caixa A caixa de direção Como eu falei pra vocês Tem que ser com a bomba nova Quando coloca só a bomba nova Às vezes não precisa trocar a caixa Desde que esteja Em bom estado o óleo Por que não é tão Tem que trocar a bomba Quando troca a caixa Porque a caixa de direção Tá justa E a bomba velha Não vai dar conta De manter Vai tá sob pressão A pressão aumenta A bomba velha Estoura Olha aí guerreiros A bomba velha Essa daí Da direita aí Já mostrei pra vocês Em vídeo Daqui a pouco Vocês vão ver ela nova Beleza? Mas assim ó Já digo logo Não faça Exceções Exceções não Nesse quesito aí Troca o casal junto Bomba de direção Caixa E o detalhe importantíssimo Limpeza do reservatório Do hidráulico Em alguns casos Tem até que substituir Substituir o reservatório Do hidráulico Eu lembro Quando as caminhonetes Saíam em 2005 Aí ela saiu em 2005 né Em 2007 Em 2008 Pegamos uma dessas Que estava dando muito problema Com a direção Nos primeiros anos ali 2006, 2007, 2008 Todo mundo Quem for mecânico Lembra dessa época E deu muito pra Com a direção Qual que era o grande vilão Reservatório contaminado Com terra Se eu trocava Dava problema Trocava Dava problema Trocava Dava problema Nesse caso aqui Vamos fazer tudo completo Agora Inclusive limpeza Do reservatório Entendeu? Bora lá então Hilux Incrivelmente preta Do nosso cliente Desde o começo Da oficina Revisão brutal E olha o Mr. Hilux Já agarrou na orelha Já está com Os discos novos Olha a bandeja Na mão dele ali Vai tocar Buncha ou pivô aí Milionário? Pivô Olha o pivô Olha o pivô Olha aí Guerreiros Olha ele afoga Olha só Olha aí Guerreiros A direção já está no lugar Amortecedores no lugar Protocolo águia Amortecedor novo Lavou a mola Kit altura Baiáguia Certo? Então é isso aí Guerreiros Daqui a pouco Vamos acompanhar Aquela parte Que todo mundo gosta Quem gosta Do óleo do câmbio automático Quem gosta Do serviço de troca Do óleo do câmbio automático Que você deve ir Alton Você deve ir Alton no comentário Deixa eu ver Quantos Alton Vai aparecer Vamos avaliar Aquela avaliação Que eu gosto de fazer Do óleo do câmbio automático Dos imãs Da qualidade Beleza? Então guerreiros Revisão por parte Vamos fazer a dianteira Trocar direção Suspensão dianteira Freio Depois vamos partir Para a traseira Depois de partir Para a traseira A gente vai E faz o óleo de câmbio Beleza? Certamente que sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eis o protocolo Águia de serviço de freio traseiro. Sensacional, né, meus guerreiros? Sensacional, olha aí. Tá aquela chuvona santa. Olha aí, guerreiros. Top Gun, hein? Top Gun! Eu não sei se vai atrapalhar um pouco o vídeo, né? Esse telhado aqui, ó, fazendo um barulho. Espero que o microfone se concentre e capite na minha voz. Beleza? Olha a bala de prata aí, ó. Basti, testando, Basti, testando. Bala de prata e a garbosa, olha só. Que cena pitoresca, não é mesmo? Merece uma foto, não merece? Então é isso aí, guerreiros. A Smurfette veio nos visitar hoje. O sistema de freio traseiro, que vocês lembram dela, que foi feito em outra oficina. Quando o cliente comprou, vazou tudo aí. Se bem que ela já andou 5 mil quilômetros depois já, daquela revisão. E aí quebrou até o suporte do almocedor. Tem um vídeo aí que ela aparece, eu mostrando o posto do almocedor quebrado. Olha lá, ó. Do outro lado lá. Aí o cliente falou que vai soldar lá no chassis. Vai mexer no chassis dela. Aí sim, agora na frente traseira ele fez o protocolo AG, da Smurfette. Beleza, guerreiros do BDA? Começamos agora a troca do óleo da direção. A troca da direção fica nesse ponto aqui. Deixa eu ligar o farol. Muito bem. O óleo da direção fica nesse ponto aqui. Certo? Já tá lavando ele ali, higienizando o reservatório. Tem que higienizar o reservatório. Óleo do câmbio já foi trocado, feita de hálice. Olha o filtro velho aqui, ó. Filtro velho do câmbio. Foi trocado já. Então o óleo do câmbio já tá pronto. Carra de direção já tá trocada. E o freio traseiro também já está pronto. Essa caminhonete aqui é daqueles serviços que a gente fala assim, ó. O cliente vai ter, sentir diferença na hora de montar na caminhonete, né? Porque aquela folga da cara de direção ali dá, o carro fica, a caminhonete fica instável. Guerreiros fica ruim quando a direção fica, estraga os mancais desse jeito que tava aí. Olha o milionário. Então não confere no reservatório. Serviço Top Gun. Então é isso, guerreiros. Finalizamos aqui a Hilux incrivelmente preta do nosso inscrito, nosso inscrito, nosso cliente número 15. Ele é o cliente mais fiel que eu diria, guerreiros. Todos são fiéis. É que ele tem sempre frota de veículos, né? Uma empresa. Fazendo manutenção neles aqui. É o cliente número 1 de faturamento aqui conosco. Olha aí. E claro, ganhou o chaveirinho. Águia Automecano 4x4. Canal BDA 4x4. Certo, ó. Águia. Como é que eu faço aqui pra ficar do meu tamanho? Águia. E o canal. Beleza? Então é isso. Vamos dar aquele confere embaixo aqui? Vamos dar aquele confere. O bom e velho confere. Peito de aço foi lavado pra ser instalado. A parte de direção, amortecedor trocado. Protocolo águia no câmbio. No câmbio, olha aí. Lá pintou o cárter, os parafusos. Chique show, não é mesmo? Chique show, guerreiros. Passou uma baba de águia ali no semestre pra parar aquele barulho, aquela rangida. Vocês estão vendo? Então, guerreiros, a gente faz aquele... Cuida do carro do cliente. Revisa, entendeu? Revisa. Como se fosse nosso. A gente já sabe o que vai fazer barulho. Vê na manchinha branca aí da baba de águia aí, ó. No defletor. Já sabe o que vai fazer barulho? Então já passa. Beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mais um detalhezinho aí de um milhão de dólares que eu falo pra vocês. Aqui, ó. Limpeza da câmera. Aí, ó. Limpa a câmera de ré. Tá vendo? Você dá uma limpadinha na câmera. Show de bola, não é mesmo? Show de bola, guerreiros. Então é isso, guerreiros. Revisão pronta. Começou ali. Era uma troca de óleo de direção. Virou troca de óleo de câmbio, direção. Vocês já acompanharam todo o serviço. Chique show, não é mesmo? Vídeo de sabadão. Estamos encerrando o serviço. Então vamos começar agora. Mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Para a nossa alegria. Mais um Sabadão chegou. E com ele, Pergunte ao Mecânico Netão voltou. Vocês gostam dos meus poeminhos de sabadão? Como vocês viram aí, guerreiros. Fiz questão de fazer um vídeo de sábado pra esse cliente. Que é o nosso vídeo, digamos, especial da semana. Por causa do quê? É o cliente número 15. É o cliente lá do começo da oficina, mais ativo. Está até hoje. Temos vários outros clientes. Tem o cliente número 3. Tem o cliente número 2. Tem o cliente número 5. Tem vários clientes ali dos 10 primeiros. Ele também é o 10 primeiro. Está o 15 ali no cadastro. Único e exclusivamente porque foi no momento que a menina foi lançando no sistema. Mas hoje eu falaria... Não, eu coloco ele nos 5 primeiros. No número 1. O 001. Eu vou até ver quem que é o 001. Ver se ele vem até hoje aqui. Mas valeu a pena, né? Serviço protocolo águia ali. O tradicional serviço óleo de câmbio automático. Óleo de... Boa tarde. Óleo de direção. E tudo mais. Beleza, guerreiros? É isso aí. E pra começar mais um sabadão, nada melhor que a participação de um inscrito. Seu Valdir. Lembra do seu Valdir que esteve aqui sábado passado? Teve alguns sábados atrás? Então. Ele pegou e mandou uma foto pra mim. Olha só como é que ele ficou estiloso nesse W4 dele com o boné Rebsol. Dá uma olhada. E o Oscar for Best Picture is presented to... Show, né? Então. E aí o seguinte. Dá uma olhada como é que... O que que vem? Tá deixando que os peixes chegarem e eles eles. Deixa aqui. Isso. Isso. Pronto. Ó, viu trabalhando. Cupilha. Vida real, guerreiros. Vida real. Vida real. Cês tão vendo aqui? É vida real. É peça chegando, mecânico entrando. Vida real. Bastidores da 4x4. Cês viu aí, guerreiro? Como que ele foi estiloso? Ficou parecendo um mal lombrando nos tempos áureos, não ficou? Cê por cento, né? E olha só o vídeo que ele mandou desse W4 dele. Nevasicamente branca. Sensacionalmente branca. Linda. Linda. Olha aí. Linda. Top, né? Netão, quero que minha caminete apareça no vídeo sabadão. Me manda um vídeo dela gravando na horizontal... com o celular na vertical... da horizontal. Na horizontal. Que eu coloco. Beleza? Quer sua foto na aba comunidade? Me manda uma foto do seu caminete. Uma foto bem style, bem chique show. Combinado? Ah, e mais uma foto que ele me mandou. Olha só essa foto do troller dele aí. Lembra que ele veio com um troller daqui, né? Olha só. Lá na divisa do estado de Sergipe com a Bahia. Olha aí. Aracaju, 125 quilômetros. Maceió, 386 quilômetros. Recife, 607 quilômetros. Olha só. É muito top essas fotos de estrada, né, guerreiros? Olha só que foto top. É top demais, né, não? Show de bola, não é isso? Muito bem, guerreiros. Vamos agora fazer o seguinte. Avisos, avisos. Olha isso aqui. Não. Prepare-se. Prepare-se agora aí. Prepare o coração. Você queria, não queria? Eu não falei que ia conseguir? Olha aí. Netão, mas ficou um verde mais escuro, Netão. Isso, meu filho. Ficou um verde mais escuro. Mas o papel, ó. Ó, o papel, ó. É o papel, a gramatura. Aqui a gramatura. É idêntica. A cor, gente. Essas cores, elas saem de linha. Entendeu? Aquela cor, não tinha. Tinha esse aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Olha aí, guerreiros. Quem quer um desse aqui pra sua garbosa? Colocar no quebra-sol assim, ó. Olha só que style. Olha que style isso aqui. Odisseu, vai pegar o seu, Odisseu. Olha aí, guerreiros. Vou botar já nessa toda a caminhonete que vier fazer serviço aqui. As garbosas que fizerem. Que vierem fazer serviço, já vão receber o par de manualzinho de uso da tração, de lubrificação e do cardan. Chique show, né, guerreiros? Olha aí. Então vai vender? Vou. Vou vender isso aqui. Não sei o preço ainda. Vou botar lá na comunidade quando eu fiz chegar o preço. Vou colocar esse aqui, numa caminhonete dessas que estão aí. E aí nós vamos... Nós vamos começar a vender, beleza? Deixa eu ver aqui se tem como eu prender no alto. Não tem... Tô pensando numa ideia aqui. Aí, ó. Caiu, ó. Mas é isso aí. Deixa assim, né? Vamos lá, então. Vamos começar agora, mas a sessão pergunte ao mecânico Netão. Alex, Netão, eu nunca tinha uma caminhonete e apareceu a oportunidade de um Hilux 2011 2.5 com 245 mil km. O que você acha? É uma caminhonete boa? E o seu motor? Se puder me ajudar, agradeço. Alex, cara, eu sempre falo isso pra vocês várias vezes nos vídeos. Caminhonete, carro que saiu de linha, nunca é bom você comprar, certo? Por algum motivo ele saiu de linha. O motor 3.0 da Hilux, por exemplo, ele, desde quando foi lançado em 2005, ele ficou ativo até a geração final 2015. Então, ou seja, bom motor. Esse motor é ruim? Não, não é que ele é ruim. Ele é muito fraco de potência. Muito fraco. Ela tá muito boa. Tá, assim, excelente de procedência, bem cuidada, no bom preço. Ok, se não, eu compro o 3.0 sem olhar pra trás. E a 2.5, além do mais, ela sempre é a mais basicona, é a mais simples, não tem nada de acabamento, praticamente nada. É a mais simples de tudo, beleza? Então, cara, se ela estiver muito boa, compre, não tem problema nenhum. Mas, saiba que a 3.0 é melhor. E aí, ao invés de você comprar uma 2.5 2011, compra uma 3.0 2007, 2008, que vai ser quase o mesmo preço. E a 3.0, o acabamento é muito superior. Sempre será superior, beleza? Eu posso estar enganado, mas 2.5 não tem SR5. 2.5 só tem caminhonetes básicas. Então, pra mim, como eu digo pra vocês, eu já nem cogito em comprar uma, beleza? Certamente que sim. Começamos mais um sabadão. Com o mecânico MIG. Com a lupa. Eu pergunto pro MIG, assim, MIG, você vai trabalhar hoje? Aí ele vai trabalhar. Aproveitando que o MIG está aqui, sabe o que eu vou mostrar agora pra vocês? O vídeo que o MIG gravou da oficina. O take que o MIG fez. Acompanhe. Peraí, deixa eu arrumar pra vocês. Isso. Aí, então, galera, oi? Ó, vocês estão percebendo? O MIG vai fazer uma tomada agora. É o MIG, hein? MIG, o MIG gravando. Vai lá, apresentador. Então, galera... Vão lá. Guerreiros do BDA. Guerreiros do BDA. Vão passar por aqui. Vou dar e mostrar o serviço aqui. O que eu fiz. É, vem aqui, ó. Eu tava fazendo serviço aqui. Escamunete. Aqui, ó. Que faz barulho, ó. Viu? Então... Olha aqui, ó, guerreiros. Ó. Ó. Se você estiver mexendo assim, você mostra, entendeu? E... Bota uma mão, aí. Aí, vocês tem que ser visto, vai. Como vocês pegam o serviço? Pode ir igual, eu, vai. Então, aqui, também, temos esse negócio. Tava tentando colocar aqui, esse, isso aqui. Aqui, ó. Mas tem um fiozinho aqui, daí. Tá preso aqui. Ó. Opa. Oi. Tá. Olha aqui, outro negócio de barulho. Será ou é o mesmo? Não. Olha aqui. Esse negócio é desse negócio, mas... Esse negócio aqui, tá mais sujo. Olha aqui, tá fazendo barulho. Mostra lá que tá fazendo barulho. Olha lá quem tá fazendo barulho. Então... Olha lá quem tá fazendo barulho. Olha lá. Olha lá quem tá fazendo barulho. Aqui, ó, também. Esse parafuso. Também eu vi esse parafuso grandão aqui. Parafuso pequeno. Até tinha umas coisas no parafuso, que era isso aqui, ó. Não é outro parafuso. Ah, muito barulho. Então... Aqui, ó. É outro parafuso grande. Não, não é. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Ó, como vocês viram... O MIG Capitão América. Como vocês viram, o apresentador MIG Capitão América fez essa tomada aí. Gostaram? Quem gostou, escreve MIG. Eu também fiz um vídeo que tá no outro copicador lá. E é um vídeo bem legal. Viram aí o que ele gravou? Foi top você gravando o vídeo? Sim. Uhum. Vamos continuar com as perguntas e respostas? Vamos! Antônio Gonçalves. Netão, a minha Hilux SRV 2009 está com 494 mil quilômetros. Tudo original. Será que é manutenção preventiva ou tem que trocar? Antônio Gonçalves. Mas, se a sua caminhonete está tudo original, eu não trocaria. Até mesmo porque as pessoas têm medo de altas quilometragens como a sua. Eu não tenho. Você tá bem cuidado. Já falei isso numa live. Dessa semana eu falei. É melhor caminhonete de 500 mil quilômetros bem cuidada do que uma de 200 mil abandonada. Entenderam? Então, Antônio, faz uma pesquisa de mercado. Quanto que estão pagando na sua caminhonete? E quanto que você iria pagar numa outra caminhonete? Entendeu? Dá uma olhada nisso aí. Mas, cara, se tá tudo original, é uma manutenção preventiva. Óleo de câmbio automático, óleo sempre, óleo do motor. Se eu fosse, você começaria a trocar com 5 mil quilômetros, mesmo usando o 10W40 sintético. Trocar com 5 mil, com 7 pelo menos. Ou colocando um Bardal B12, prêmio. Beleza? Beleza! Mas aí você tem que ver que nessa época que estamos vivendo, tá um pouco complicado fazer, trocar essas de caminhonete. Beleza? Vocês perceberam que eu estou usando o chapéu que o Jadilson Chaves me deu? Olha aí, miga, o chapéu do Jadilson Chaves. Gostaram? Não, meu cabelo tá feio. Você vai tirar o meu boné? Meu cabelo tá despenteado. Rádio Patroa, vamos ficar sérios agora. Rádio Patroa chegou. Mig, não bagunça, mig. Rádio Patroa. Não bagunça, mig. Não, fica quieto. Prende a respiração. Prende a respiração. Não se entrega. Segura. Não se entrega. Vai, se concentra. Vai, mig. Rádio Patroa chegou. Vai, mig. Fecha o olho. Vai, mig. Ai. Não respira. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Vai, mig. Cuidado, não se entrega. Ufa. Pronto. Agora podemos fazer folia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Carlos Souza. Boa tarde, Netão. A minha caminete está com 100 mil km. Já está no ponto de fazer a descarbonização? Aí o Tiago Ferreira falou assim. Fiz a minha com 120 mil km. Já estava bem ruim o negócio. O carro estava andando pouco, bebendo muito. Já pode mandar descarbonizar. Concordo com o Tiago Ferreira aqui. Carlos Souza, vocês já viram eu falando. Descarbonização é na casa de 80 a 120 mil km. Certo? Sempre isso. 80 a 120 mil km. Ou seja, você está bem no meio. Eu fiz uma revisão hoje, Guerreiro. Vai ter uma Hilux incrivelmente prata. Ou melhor, surfista, surfista prateada. Surfista prateada? É. O surfista prateado. Isso. E ela, ela... 100 mil, 103 mil. Fizemos carbonização nela. É o surfista prateado? Não, é outra. Então em breve você vai ver um vídeo da Hilux 2016. Que é o surfista prateado. Fazendo revisão de 100 mil km. Guerreiro, caminete de campo manual. S.R. Não tem botão... O vidro, na maçaneta. Andei com ela. Que caminhonete boa, gente. Que caminhonete boa, hein? Que caminhonete acertada. Então, Carlos Souza, 100 mil. Guerreiros? Descarbonização. Na casa de 80 a 120 mil. Depende do uso. 100 mil está na média ok. Demas Steel. Demas Steel. Fala assim, já pensou um maço de Demas? Já pensou um montão de Demas? Que é o maço de Demas. Sim, muito bem. Esse é o bebê. Você vê, ele sabe que maço é montão. Ele falou assim, Netão. Acho que dá para ir para a Patagônia. Ou melhor, ele falou assim, Netão. Acho que vai dar para você ir até a Patagônia. Que engraçado o Demas, né? Ha, ha, ha. Olha só, amigo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Que engraçado, Demas. Esse, pessoal, é o Demas Godoy. O Demasso. O Demas Boliviano. Patrimônio cultural desse canal. Eric Gustavo. Olá, boa noite. Tudo bem, Netão? Admira seus vídeos e seu conhecimento. Tem umas W4 2007 diesel impecável. Com as peças originais Toyota. Está com 260 mil km. Gostaria de saber se você me recomenda o condicionador de metais. Eu ouvi sobre e estou um pouco receoso. Eric Gustavo, cara. É o que eu sempre digo para vocês aqui. Qual que é a marca de aditivo? Condicionador de metais, aditivo. Não importa o nome que se dê para esse aqui. Produto especial. Óleo milagroso. Não importa o nome que se dê para esses produtos. Mas ocorre até aditivo, né? Que ele é um aditivo. Que ele adiciona mais proteção. Ele blinda o seu motor. Qual que é que está sempre, a vida toda, nunca saiu de linha? Bardal. A linha Bardal. Aí, como muitos desses aditivos aí, eu usei um por um período do Militec aqui na oficina. Outros, vários aí. Gente, o que vem de representante me oferecer o novo produto aí, que chegou dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, é brincadeira. Mas qual que sempre está aqui? Bardal. Bardal. Portanto, eu te aconselho a colocar este produto aqui, ó. Bardal B12 Premium. Ele tem um pacote de aditivos e mais condicionador de metais. Pode colocar. Eu, como eu dou exemplo, eu uso esse aqui na minha camionete, ó. Eu uso esse, ó. Eu uso o B12 Turbo. Eu uso o B12 Turbo. Os camionetes mais antigas. Ah, não é? Também é antiga, mas só é motor eletrônico. Eu aconselho esse aqui. Aí, nessas outras, igual a sua, coloca este aqui. Mas qualquer um dos dois, ok. Esse aqui tem um pacote de aditivos, beleza? Esse aqui é um pacote de aditivos. E esse aqui tem um pacote de aditivos mais o condicionador de metais. Pode colocar. Ó, não esqueçam. Quem quer o manualzinho das Hilux, olha aí o que temos aqui. Gente, ficou top demais, gente. Ficou top demais. Vou colocar na garbosa. Vou colocar um na garbosa. Lá no encontro vocês vão ver. Quem quiser um desse aqui, dia 8 de janeiro, 95% de chance que teremos nosso primeiro encontro dos inscritos do BDA lá em Sorocaba, dia 8 de janeiro de 2022. Então, quem quiser para as garbosas, já falei que eu levo. Quanto que é, Netão? Não importa, guerreiro. Você leva. Você vai ajudar o canal. Não é valor financeiro. Isso aqui é para a gente ajudar o canal. Comprar um celular melhor. Enfim, dar os pulos, beleza? O microfone que eu estou usando aqui. Olha o microfone novo aí. Gostou do microfone, Miguel? Gostei. Isso aí. Franco Marini. Acontece o mesmo da minha. Nível de óleo do freio, ok. Freio normal. Pensei que fosse fazer na alavanca de freio, mas não. Mas no meu caso, ocorrem baixas acelerações. Gostarão ser bomba de vácuo, mas como a net freia bem. Franco, realmente a bomba de vácuo também faz essa luz do freio acender. Como eu disse no vídeo da garbosa, a luz do painel do freio, guerreiros, ela sinaliza que a alavanca do freio de mão está puxada, ou semi-puxada. Ruído de freio com nível baixo, ou qualquer outra anomalia no sistema de freio. E bomba de vácuo também dá esse problema. Mas da bomba de vácuo, dura bastante essas camionetes, Franco. Como é que está o hidrovácuo? Vê se quando você desliga a camionete, fica um barulhinho de ar escapando. No canal aí tem um vídeo trocando hidrovácuo de Hilux. Esse vídeo aqui, ó. É, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo. Você olha lá que eu consegui gravar um sintoma de hidrovácuo ruim. Beleza? Então o que eu te falo é o seguinte. Olha se a alavanca está funcionando bem. E tem que testar, não trocar o hidrovácuo. Tem que testar ele. Tem que levar no mecânico e ver se a bomba de vácuo está fazendo o vácuo. E já aconteceu casos aqui do mecânico trocar o hidrovácuo e o problema estava na bomba de vácuo. Beleza? Ou falando nisso, quem é um caos de oficina envolvendo hidrovácuo? Chegou um desses oportunistas, desses interesseiros, que vem aqui só para sugar. Esse sanguessuga, esse sanguessuga que veio só para sugar o nosso conhecimento, trouxe o caminhonete por ali de freio. A gente falou, ó, esse aqui está com cara de ser hidrovácuo. Aí sabe o que o sanguessuga fez? Saiu daqui, foi no desmanche, pegou o hidrovácuo velho amassado, levou no Zébio e mandou trocar. Não deu freio. Sabe o que ele fez? Ele voltou aqui e falou para a gente arrumar. Você acredita que o cara teve essa capacidade? Não, vocês acreditam nisso? Vou repetir. Ele veio aqui, fez um diagnóstico. A gente falou, possivelmente é isso. Saiu daqui falando que voltava amanhã para fazer o serviço, foi no desmanche, pegou o hidrovácuo usado, amassado, foi no Zébio, fez outro serviço, não prestou, trouxe aqui. Quando o Alex estava olhando, ele falou, não, dispensa? A gente foi olhar assim, tudo amassado, os caninhos, o cara estragou ali, amassou tudo ali, estragou tudo. Falei, cara, você fez o serviço aqui? Não, mas você fez o serviço aqui? Eu não tenho nada a ver com isso. Você pagou alguma coisa para a gente? Você acredita nisso, gente? Tem sanguessuga demais, cara. Tem sanguessuga demais. Deve ter gasto, ao invés de ele ter feito um serviço correto aqui e gastado uma vez, ele deve ter gasto no mínimo duas vezes que eu sei. Porque uma vez não deu certo, tomou uma lavada aqui, voltou lá e gastou mais lá. Então? Jonas Cândido, hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Por que venderam a garbosa? Hein? Hein? Vende não, Netão. Pense em quantas pessoas você vai deixar triste. Pense no MIG. Pode vender a garbosa? Não. Não, porque é o dedé. Então tá bom, não pode. Ele vai chorar, você vai chorar? Se vender a garbosa? Você fica triste? Não. Ele vai ficar triste por demais. A garbosa é uma grande parceira do canal. Compra o CW4 para passear com a família e deixa a garbosa para todo o resto. Ela aguenta. Ah. Jonas Cândido, cara. Realmente. Eu falei que ia vender a garbosa naquele vídeo por quê? Porque eu estava... Sabe quando você fica impossível assim? Quando você vê uma coisa que você quer e você fica impossível sem saber o que fazer? Aí você quer dar um jeito. Pois é. Mas agora já passou. Tem ideia, mas se alguém pegar a garbosa e a gente compra um carro, então daí eu não fico triste. Tá bom, não compro outra Hilux, né? Fala pro Dimas assim, caminhonete é Hilux. Caminhonete é Hilux. Fala pro Dimas, fala Dimas de Montão. Dimas de Montão. Hilux é de Mara. Aí Jonas, quando você fica impossível e aí a gente pensa nisso, mas não, não vai, não sei, deixa pra lá. Não vamos falar mais desse assunto, vamos mudar de assunto? Leandrão Oliveira. Olha o Leandrão Guerreiros, lá nos vídeos antigos do canal. Eu fiz essas capas comédia aí, tá vendo essas capas aí? Cheio de letrinha, com símbolo do canal, símbolo da oficina e hoje eu vi que não. Nem eu entendo o que eu escrevi ali. Hoje eu mudei a capa, você colocou uma palavra-chave, colocou uma palavra-chave na capa. Aí ele falou assim, Leandrão Oliveira, finalmente entendi porque os defensores do 4D56 indicam a retirada da válvula termostática ou colocam uma de maior temperatura. Aquele abraço, parabéns pela explicação. Beleza, Guerreiros? Nesse vídeo aí, que o Leandrão assistiu, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Lá eu explico como é que é o funcionamento da válvula termostática. E ele falou que entende. Guerreiros, eu vou falar pra vocês o seguinte. As pessoas têm que parar com essa mania, né? De defender alguma coisa. O motor 4D56 é de fato ruim. É de fato ruim. Não é bom. Não é bom, não adianta. Você vai comprar um motor pra ficar fazendo kit gelo, isso, aquilo, aquilo outro, não funciona. Tem que ser... Eu já falei. Quer comprar Mitsubishi? Ah, eu gosto da Mitsubishi. Compra Triton 3.2. Pronto. Márcio Roberto Costa. Netão, você indica usar diesel comum ou S10 da Garbosa? Qual o óleo do motor indicado? Márcio Costa. Cara, o diesel da Garbosa é comum, cara. É o S500. Netão, mas vai acabar, Netão, o diesel 500. Aí você vai e coloca o S10 com o aditivo. Qual o aditivo, Netão? Esse aqui, ó. Coloquei esse aqui da Vardal. Eu vou falar com eles. Eu quero ver se esse aditivo vai aumentar a lubricidade do S10. O pessoal falou que sim. Eu queria que eles fizessem um aditivo específico para aumentar a lubricidade do S10. Esse aqui, ele faz tratamento, ó. Olha só, ele tá... Deixa eu colocar na... Ele fala assim, ó. Evita o instrumento dos filtros. Mata fungos e bactérias. Limpeza total, tá vendo? Ou um outro desse aqui, ó. Como um Power Diesel desse aqui, ó. Também. Então você coloca o aditivo. Netão, tá ganhando conta da Vardal, Netão. Por enquanto, só... Muito obrigado. E brindes, e brindes. Gostou assim? Então pronto. O apresentador gostou assim. Tá acabando a bateria. Vamos ligar a bateria aqui. Vamos ter que tirar aqui, não vai ter jeito. Cadê os persistas? Pera aí, amiga. Fica aí. Não se mexa. Oi, galera. Estou aqui, né? Tá voltando. Ali, ali, ali. Viu? Viu? O apresentador migui. Gera o galho aí, ó. Então, Márcio. Você coloca um aditivo desse aqui. A Vardal tem aditivos para motores. Que é esses dois B12. E tem a linha Power Diesel aqui. Diz o que é para o combustível. Beleza? Enquanto o óleo do motor, com absoluta certeza, você usa o 15W40, se possível, Repsol, mineral e troca com 5 mil quilômetros no máximo. No máximo? Se você não andar 5 mil quilômetros, troca 3, 4 mil. Pode trocar. Eu, na minha caminhonete, eu troco com 2 mil, 3 mil. Entendeu? Mesmo usando o B12. Eu coloco um B12. Agora, eu vou fazer essa expedição garbosa. Lá para o dia 17, 16 de dezembro. Vou fazer a troca de óleo do motor para sair. Meteu o B12, sangue espanhol e vamos com Deus. Amém? Amém. Você vai colocar esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Gostou desse? É bom esse? Você estava na explicação aquele dia. Olha a foto do Miguel na explicação da Vardal. É sobre esse aqui? Isso. Consegue explicar a aditivação dele? Não, não lembro. Porque agora esse dia está muito longe. Está muito longe esse dia? Então, está bom. Como você disse sobre isso aqui, eu acho que esse aqui é mais bom. Então, está bom. Rony da Cruz. Não, Rony da Cruz não. É o Marcos Pinheiro. Tem uma Railugue 2015, câmbio manual. Só funciona a tração reduzida. A tração normal não está funcionando. O que pode ser? Por favor, me fala, meu amigo. Marcos, cara, você tem que dar uma checada ali na parte de acionamento. Alavanca. Alavanca não. Na parte do botão. Na parte daquela caixinha. Não, 2015. É, para dar alavanca sim. Estou confundindo com a... Chegou aquela que eu falei para vocês, 16 ali. De revisão de 100 mil, está ali fazendo aquele conferência final ali. E aí eu confundi aqui. Mas não, 2015 tem alavanca. Então, você tem que conferir a alavanca. Confira o atuador. Certo? O atuador é essa peça aqui, olha. Clica nesse vídeo aqui, olha. É nesse vídeo aqui, olha. Clica nesse vídeo. Ah, clica nesse vídeo. Que tem lá a gente mostrando uma tração de Hilux não funcionando. Checa isso aí nela e vê se resolve, beleza? Deve ser isso aí. Mas tem que olhar geral. Nicolas Paz e Júlio César. Netão, boa tarde. Por que a caminheta é tão nova e já está trocando o motor? Também quero saber. Tem uma 18 com 140K. Está ouro ainda. Guerreiros, em relação a essa Hilux, que eu coloquei alguns shorts dela. É uma Hilux 16 que está trocando o motor. Certo? Segundo o painel, segundo o quilômetro que está marcando o painel, 168 mil quilômetros. Está no painel lá. Netão, é só isso? Não sei. Eu estou falando que está no painel, Guerreiro. E aí o motor travou. Travou, travado. Travou, que derreteu o motor de partida. Que o cliente ficou tentando dar partida e o motor de partida derreteu. Travou, travado. Então, Guerreiros, o pessoal do Trota veio aqui falar comigo. Mostrei para eles o motor. Eles não sabem o que é. Aí o que eu digo para vocês é o seguinte. O problema, tudo indica que é falta de manutenção. E além de falta de manutenção, colocando óleo errado. Eles vão e colocam óleo... Miguel, Miguel, rápido, fica sério. Fala sério, fala sério. Fecha o olho. Não respira. Não respira. Fala grosso. Fala sério. Fala sério. Eles colocam... Eles colocam... Não, não. Não faz bagulho. Meu Deus. Ufa. Ei, folia, folia. Ei, folia, folia. Folia, folia. Então, Guerreiros. O pessoal do Trota veio aqui falou. Falta de manutenção. Não troca o óleo. E troca o óleo errado, que é o pior. Não troca e quando troca, coloca ele errado. Já vi que a menina desse aí colocando óleo 15,40. Colocando 15,40 o óleo das garbosas. Não pode, Guerreiros. E mais. O pessoal estava aqui, como eu falei para vocês. Eles falaram que estão recomendando trocar com 5 mil quilômetros de óleo. Aqui em Sinop, estão recomendando trocar com 5. Para vocês terem uma ideia. Tem que trocar com 5 mil. Beleza? Pamela Cardoso. Boa noite. Sei que minha pergunta não tem nada a ver com conteúdo. Mas se puder, me tira uma dúvida. Minha Hilux Cabine Simples 2013, andando em baixa rotação, marcha lenta, está roncando a caixa de marcha. E quando eu acelero, ela não ronca. Sendo que não escapa a marcha, o 4x4 funciona tudo normal. Apenas ronca na lenta. O que pode ser? Se puder, por favor, me orienta. Pamela. Você pisa na embreagem. Para ou diminui o barulho quando você pisa na embreagem? Se na embreagem o barulho parar ou diminuir, é o rolamento de embreagem que está um problema. Se é só na lenta, como é que está o óleo do câmbio? Você trocou recentemente? Se sim, você colocou o óleo correto? Ou você botou um óleo similar lá que o rapaz falou que dava? Tem que ser o óleo correto dela. Eu estou cansado. Estou cansado. Entendeu? Está cansado? Só um momento. Colocou o óleo correto? Aí se está tudo bom, aí pode ser que não seja no câmbio. Você pensa que é no câmbio e é rolamento de roda, rolamento do cubo, entendeu? O rolamento do cardan, rolamento do cardan. Você viu a garbosa aí? O vídeo da garbosa? Esse vídeo que você perguntou. Você viu lá o rolamento? É esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo da garbosa, o rolamento do cardan estava um absurdo de barulhento. Tem que olhar tudo isso aí, beleza? Então, coloca esse vídeo da garbosa. Vai lá agora? Vamos dar tchau. Então vai. Fala tchau, obrigado, que o mig vai. Fala aí, mig. Mas daí não vai escutar. Vai, vai sim. Pode falar. Escuta, vai. Eu fiquei sentado lá brincar com a Nilde. Pedro Melo. O barulho do netão sobre o carro elétrico ficou sensacional. Mas acredito certo o carro elétrico. Para transporte urbano somente. Para a estrada ainda vai demorar um pouco. Abraços. Pedro Melo, realmente, para uso urbano, eu acredito que vai funcionar. Para a estrada, aí, até agora não conseguiram. Tem um carro elétrico aí que estamos falando em mil quilômetros de autonomia. Mas eles nunca falam nessas reportagens qual que é o tempo de recarga do carro. É isso que eu quero saber. Tudo bem, o carro aumentou, a autonomia foi mil quilômetros, beleza. Mas qual que é o tempo de recarga? Quanto tempo esse carro precisa recarregar para alcançar 100% de bateria? E não vem que o negócio de carga rápida de 30 minutos para 70% não. Eu quero saber 100%. O tempo de recarga de carro elétrico. Imagina você numa fila de carro elétrico, numa tomada para você recarregar. E gasta-se rápido, para fazer rápido. 40 minutos uma recarga total. Se tiver dois carros na sua frente, lá se vão 80 minutos. E aí? 1 hora e 20. Se tiver três carros, 120 minutos, duas horas. Três carros, duas horas. Hã? Se tiver três carros na sua frente, duas horas esperando para recarregar. E eu estou falando que se for rápido, com 40 minutos. Carro elétrico é para uso urbano mesmo. Que vai ser difícil quem ande 300 mil por dia. E eu acho que o carro elétrico vai ter que ser voltado para a empresa. Empresa de entrega, essas coisas. Pessoas normais, usuários. Vai ser carro combustão. Carro híbrido, eu vejo futuro. Sem falar, eu recebi um vídeo no WhatsApp aqui. Quem recebeu aí? Um problema... Um problema sério. Numa BMW recarregando. A tomada das carros também não suporta não, tá? Essas tomadinhas aqui não suportam carro elétrico não. Eu vou ver se eu vou fazer um vídeo, porque eu não sei... A gente recebe pelo WhatsApp, a gente nunca sabe se é verdade. Mas não sai da grande mídia esse defeito. Quem quer ver isso aí, escreve choque aí nos comentários aí, que eu faço um vídeo com um plantão, mostrando esse material que me chegou pelo WhatsApp aqui. Beleza, guerreiros? Escreve aí choque. Ou melhor, choque não. Escreve lombo. Isso, porque eu quero saber de quem vai ser o lombo. No caso dessa BMW lá. Escreve aí. Lombo. Ou lombo choque. Choque lombo. Qualquer um dos dois. Vai lá. Renato Michelini. Haja Rivotril para ver esse aromatizador balançando o tempo todo. E o Jonas Cândido. Eu também me incomodo. Pronto. Não tem o Little Tree que a gente pendura ali no vidro? O Renato Michelini já não aguentava ele balançando assim, ó. Agora o Jonas Cândido também não. Sal de cá. Bom dia, meu amigo. Eu tenho um Hilux 3.0 2007. Está gastando muito combustível. Cerca de 5 km na rua e 7 km na estrada. E ando tranquilo. Ela está normal. Não estou tendo anomalia. Somente bebendo demais. Poderia me ajudar? Sal de cá. Sem ver a camionete, é impossível a gente fazer um diagnóstico correto. Mas o que você tem que fazer? Os três serviços da alegria. Troca de óleo de câmbio automático. Limpeza do... Descarbonização. Limpeza do tanque. Faz esse serviço da camionete. Neto, eu já fiz isso. Então agora tem que tirar bico e mandar regular. Está com problema de bico. Beleza? Netão, e se o problema for bico e eu fizer esses três serviços, vai perder? Claro que não vai perder, guerreiro. Pensa bem, hein? Para trocar bico ou regular bico ou equalizar bico, você precisa limpar o tanque, trocar o óleo do motor e trocar o óleo dos filtros. Isso faz parte. E descarbonizar. Isso faz parte do pacote. Então se você fizer antes e tiver que mexer no bico depois, beleza. Você não vai ter problema depois com o bico. Entendeu o saldo de cá? Então, cara, tem que fazer isso aí. Começando aí, desmontando esses três serviços. Descarbonização, limpeza do tanque, troca do óleo de câmbio automático. Tacílio Souza. Netão, não deixe nós sem vídeos domingos. Aí, guerreiro. Vídeo de domingão vai virar tradição agora. Guerreiro, é um trabalho, hein? Dois vídeos no final de semana, dá trabalho. E dois vídeos sempre são um dos mais longos, né? Guerreiros, Tacílio, prepara então. Amanhã é 95% de chance de termos o vídeo da Bala de Prata do Bastil. Prepara aí. Já chegou de domingo de manhã, já vai, olha aí e prepara para vocês que amanhã de manhã tem vídeo, beleza? Valentim Albuquerque. Gostou de saber o valor de uma descarbonização? Obrigado. Valentim Albuquerque. Você acompanha nossos vídeos, você vê a nossa mão de obra é diferenciada. É um protocolo águia que obedece rigorosos procedimentos técnicos de limpeza e assepsia. Todo sistema que a gente vai manipular, reparar, dar manutenção ou revisar, deve ser rigorosamente limpo. A gente não lava o carro, a gente lava aquilo que a gente vai fazer, entendeu? Então, uma descarbonização no protocolo águia, hoje, está saindo no valor de mil e... Aí se você quiser também, você pode limpar o tanque e sai por... E também compondo esse conjunto, trocando óleo em câmbio que fica por volta... E assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Guerreiros, então é isso aí. Como eu disse para vocês, recapitulando... Olha que beleza aqui, olha os manualzinhos de graxá. Olha que legal que ficou, gente. Olha que top. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Quem quiser comprar para a sua caminhonete, põe nos comentários aí e eu vou ver o preço certinho. Beleza? Eu não sei quanto ficou. O cara me mandou isso aqui. Eu peguei e tiramos a cópia daquela caminhonete. Não tem uma cópia que ficou um ano parada? Então, o dela está perfeito. Tiramos, escaneamos, deu um trabalho para tirar essas letrinhas do scanner e jogar aqui. Gente, você não faz ideia do trabalho para fazer isso. Você não faz ideia do trabalho gráfico. E aí, para achar esse papel nessa cor parecida, então quase impossível. Portanto, guerreiros, vamos ver o preço certinho desse papel aqui e aviso vocês. Chico, show! Já que é um vídeo de sabadão, só uma maneira de encerrá-lo, que é com a mensagem das gêmeas. É 10, é 20, é 30, é 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando. Então, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. É um abraço, Tio Neto! Um abraço, um abraço, um abraço! Amanhã, temos alta probabilidade de ter o vídeo do Bastille SW493, revisão e montagem de motor. Amanhã, no horário tradicional, 9 horas de Brasília. Não perca, prepara aí tudo, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Para a nossa alegria! Não, fala assim, ó. É, fala assim. Para a nossa alegria! Espera aí. Quando eu vou fazer assim. Não, você não tirou, né? Aí eu vou te saudar. Tá. Para a nossa alegria! Não, fala a nossa mais pra fora. O vaso do nosso, fala assim, ó. Nossa alegria! Entendeu? Abre a boca pra falar o nosso. Fala bem alto o nosso, ó. De novo, de novo. Calma, deixa eu... Prepara, prepara. Prepara. Vem, vem. Vai, não! Não, não saiu nada. Não, não. Fala certo. Para a nossa alegria! Vai. Vai mais... Não, não, não. Fala mais alto. Espera aí. Quando eu falar. Calma, prepara. 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 Para a nossa alegria! Não, não ficou bom ainda. Não, não tá bom ainda. Fala assim, ó. Vai. Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Isso, pode falar mais alto. Pode falar mais alto. Quando eu mandar. Vai, volta aqui. Fique a parada aí. Para a nossa... Quando eu falar... Eu não vou fazer o sinal, quando eu fizer o sinal. Eu vou fazer o sinal aqui, ó. Está em cima da câmera, para você ver. Olha para a câmera. Para a nossa alegria! Não, 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 não. Então vai de novo. Para a nossa alegria! Não, não dizia de nossa não. É nossa alegria, vai. Vamos, de novo. É nossa alegria! Isso, vamos de novo. Vai agora. Nossa alegria! Não, para. Respira. Fala assim, ó. Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Isso, agora parou. Vamos lá. Fica aqui. Fica aqui. Aí, parou. Prepara. Parou. Não, quando eu fizer o sinal. Olha para o celular. Para a nossa alegria! O que que enganchou aí? Enganchou aí? Não. Não, não deu certo. Vamos de novo. Não, mas não pode ver. Tá bom, vou guardar ele. Vou guardar ele, vai. Para a nossa alegria! Não, calma lá, de novo. Vamos, vem aqui. A última vez, a última tentativa. Concentração, respira fundo. Respira fundo, um baludo. Vai lá, agora respira fundo. Olha para mim. Olha para mim. Tá, agora tá bom. Tá bom de respirar fundo, respirou muito. Agora vai. Prepara. Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Transcrição e Legendas Pedro Negri